E você, 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 você não quer se sentar ou repita Você tá controlando, não aguanto passa E se a fé em todos os gols, não é Tua beleza for a do lado, não foi Valeu, você, você parece, será mais feliz Tua vez que a fé deixa sair do amor E aí Sim Ai 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 Tá caindo só Eia A ga A ja A ja Bem para srei Sim U Sim 8 1 3 Você não me faz a cair Fazem caí doce Fazem caí doce Fazem caí doce Fazem caí doce Lá vem assim Fazem caí doce Fazem caí doce Obrigado Obrigado.